Amanhã é o último dia da campanha de vacinação antirrábica na zona rural. Amanhã, quinta-feira, dia 4. A campanha está acontecendo desde o dia 11 de julho e daqui a alguns dias também será realizada no perímetro urbano. Nós estamos nos zoonoses, vamos conversar agora com a Uneide Silva, ela que é a diretora da unidade, inclusive já está de saída para fazer a vacinação, são as últimas, né Uneide? Agora, para a cidade, vocês necessitam da ajuda dos estudantes, dos acadêmicos, por isso nós vamos ter um intervalo e depois a vacinação tem continuidade, certo? Sim, hoje nós estamos na linha 182, né, lá do norte, fazendo a vacinação antirrábica. O último dia da vacinação, a zona rural vai ser amanhã. Essa data de amanhã seria feita no dia 20 do 7. Como a área estava descoberta do quilômetro 1 até o quilômetro 7, a gente estava sem a CS para divulgar, a enfermeira entrou em contato com a gente e a gente mudou essa data para amanhã. Então amanhã vai estar na linha 184 Sul, do quilômetro 1 ao quilômetro 7. E a nossa vacinação antirrábica, zona urbana, ela vai acontecer no dia 3 do 9, um sábado. Essa data estava prevista para o dia 20, agora de agosto, mas como a gente tem uma parceria com os acadêmicos, né, de medicina veterinária, e aí eles estarão nesse período de agosto, eles estarão de férias, a gente teve que mudar a nossa data da vacina para o dia 3 do 9, que é o período que eles já retornaram e vão colaborar com a gente na ajuda da vacinação. O Neide, hoje a expectativa de vacinação de animais aqui na nossa cidade, entre zona rural e urbana, quantos animais, entre cães e gatos? A nossa estimativa, a gente tem a vacinar 80% da população, né, canina e felina, são 12.466 animais caninos ao todo e 2.620 felinos. Aumentou bastante, passa de 15 mil total? Passa, passa de 15 mil e a gente está vacinando muito zona rural, é uma quantidade muito grande, às vezes fica algum sem vacinar, porque o cachorro está, como sempre, o cachorro está para a fundiária, acompanhou a pessoa, foi para o mato, fica algum sem vacinar, mas se fosse vacinar todos, a gente já alcançaria uma vacinação até uns 17 mil animais. Agora, para quem perdeu a data da campanha de vacinação, morador da zona rural, ele tem a oportunidade de vir até as zoonoses, entrar em contato com vocês, para receber, para o animal receber essa dose de imunização? Sim, a pessoa que perdeu a vacinação na zona rural e tiver interesse de vacinar, ele pode estar vindo aqui na zoonose, a gente vai estar com a vacina disponível aqui, ele pode estar trazendo seu animal aqui, a gente vai estar vacinando, horário expediente das 7 às 12 e das 14 às 17, segunda à sexta. A gente orienta muitas pessoas que vacinam esse animal, há muitos anos a gente não tem caso de raiva confirmado aqui na nossa cidade, graças a Deus, todo ano a gente tem a nossa vacina, as pessoas têm interesse em vacinar, a zona urbana vacina muito bem também, e a gente pede para a população vacinar seu animal, porque a raiva é uma doença que não tem cura, depois que seja atacada a pessoa ou mesmo o animal, então a gente pede para a pessoa vacinar, porque não tem como deixar seu animal sem vacinar, porque depois que manifesta a raiva é raro, acho que teve um caso só que sobreviveu, o resto não tem cura, então a pessoa tem que vacinar contra a raiva dos seus animais.